Bem-vindos, Albo da Gnerd! Vamos conferir agora os filmes mais aguardados para o mês de dezembro, então fica ligado aí! E antes da gente começar esse vídeo, já se inscreve aqui no canal, já clica no sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos. E no dia 5 de dezembro estreia o filme As Golpistas. Bom, e esse é um filme inspirado no artigo The Hustlers at Scores, da Jessica Pressler, publicado pela New York Magazine. E conta a história de algumas strippers que se juntam para enganar os antigos clientes delas, cheios da grana ali de Wall Street. Ah, e nesse dia a gente também tem a estreia do filme Brooklyn Sem Pai Nem Mãe. E aqui a gente vê que na década de 50, ali o Lionel é um detetive particular com síndrome de Tourette, que está investigando a morte do amigo dele, o Frank, né? E ele começa a encontrar algumas pistas. É, esse filme ele é baseado no romance com o mesmo nome do Jonathan Blatton. E esse filme é escrito, produzido e dirigido pelo Edward Norton. E no elenco também tem o Bruce Willis, Alec Baldwin e o William Defoe. E no mesmo dia vai estrear o filme O Juízo. Bom, e aqui nesse filme brasileiro, é uma família que se muda para a casa herdada do avô, que fica ali numa fazenda, né? E lá eles descobrem que essa casa é assombrada por escravos que estão ali para se vingar da família. É, e o elenco ele é bem conhecido. Tem a Fernanda Montenegro, Carol Castro, Lima Duarte, Felipe Camargo e a Fernanda Torres. Bom, aí no dia 12 de dezembro tem estreia de um filme que parece bem diferente ali, Entre Facas e Segredos. E esse é um filme inspirado ali na obra da Agatha Christie, que eu adoro, né? Então assim, minha expectativa ficou muito alta. É, esse filme ele conta a história de um romancista ali, que é o Harlan Froben, que é encontrado morto depois do aniversário de 85 anos dele, né? Aí o detetive Benoit Blanc é recrutado para investigar o caso, né? Ele examina ali uma rede de mentiras para descobrir a verdade por trás da morte prematura do Harlan. E no elenco tem o Daniel Craig, Chris Evans, Jamie Lee Curtis e a Toni Collette. Bom, aí outra estreia que tem nesse dia é o filme Crime Sem Saída. É um filme que já foi adiado algumas vezes, né? E finalmente vai sair agora dia 12, segundo a distribuidora, né? Então vão rolar as sessões já a partir do dia 5. E esse filme de ação ali é com o Chadwick Boseman, o nosso querido Pantera Negra. E nesse filme, um policial de Nova York, ele recebe uma tarefa. Ele precisa achar e prender um assassino de policiais que está barbarizando ele na cidade. E quanto mais ele avança na investigação, mais ele percebe que esses assassinatos estão ligados com a própria corporação. E no mesmo dia vai estrear o filme Natal Sangrento. Nada mais gostoso que um climinha de Natal, né? É, só que aqui nesse filme, o campus de uma universidade, ele vai ficando cada vez mais vazio, né? Com os estudantes voltando pra casa pra ver a família. E aí um assassino faz a festa ali com vários estudantes que começam a morrer. Bom, aí nesse dia também vai estrear um filme brasileiro, né? O filme Veneza. E aqui nesse filme, né? A gente vai acompanhar a vida da gringa, que é a dona de um bordel que sonha em voltar pra Veneza e reencontrar o amor da vida dela. Ela carrega meio que a culpa de ter abandonado esse antigo amor, né? E vai assistir pras meninas que trabalham com ela realizarem esse sonho. No elenco tem o Eduardo Moscoviz, Adira Paz, Karol Castro e Daniele Vinic. E em breve já vai ter análise aqui desse filme no canal. E no dia 19 vai estrear Star Wars Ascensão Skywalker. Bom, e esse é o episódio final, né? Da saga Skywalker, então a gente vai ver o desfecho dessa história que a gente ama demais. Eu tô muito ansiosa pra ver esse filme. Bom, aí nesse dia também tem a estreia do filme Cats. E esse filme é a adaptação da peça musical da Broadway. Eu tô animadíssima com a trilha sonora, que é incrível, né? Eu já fiquei toda arrepiada com o trailer. Mas, confesso, assim, que o que me preocupou foi o visual, que eu confesso que eu achei um pouco estranho. É, tem ali algumas situações meio estranhas, né? Que funcionam muito bem pro teatro, né? Mas as pessoas meio gato, assim, numa pegada real. Pro cinema talvez precise de mais alguns refinamentos, né? Pelo trailer, deu pra ver uma animação de corpo de gato com o rosto dos atores. Então, parecia um pouco estranho, né? Mas vamos ver melhor ali no filme. E no mesmo dia vai estrear A Batalha das Correntes. Que é o filme que conta a história da disputa entre o Thomas Edison e o George Westinghouse sobre como deveria ser feita a distribuição da eletricidade. O Thomas Edison, ele sugeria, né? Que fosse uma corrente contínua. E o George Westinghouse, ele já sugeria que fosse uma corrente alternada. É, no elenco tem o Benedict Cumberbatch, que é um ator que eu gosto bastante, né? E o Michael Shannon, né? E aí, outra estreia que tem nesse dia é o filme Playmobil. E ali, quando o Charlie, né? Ele desaparece no universo do Playmobil, a irmã mais velha dele, a Marla, vai embarcar numa aventura pra trazer ele de volta pra casa. E a animação, ela parece ser bem feita e bem engraçadinha. E no dia 26, estreia A Hora da Sua Morte. Morrer aqui nesse filme, né? As pessoas, elas baixam o aplicativo que promete prever o momento exato da morte de cada um, né? E o aplicativo, ele acaba viralizando. Ah, e aí, a enfermeira Queen, ela resolve baixar também. E no app, aparece que ela só tem mais dois dias de vida. E quando a contagem regressiva começa, coisas sombrias passam a acontecer e ela precisa lutar contra o tempo pra sobreviver. E no mesmo dia, estreia O Último Amor de Casanova. E aqui nesse filme, o Casanova, que é conhecido por gostar de cair na gandaia, ele chega em Londres depois de deixar o exílio. E lá, ele conhece a Marianne de Charpion, que é uma mulher bem jovem ali, que atrai ele demais, né? Tanto que ele deixa essa vida de bagunça aí de lado pra conquistar ela. Bom, e agora vamos trazer pra vocês as estreias aqui do Netflix. Então, aí no dia 13, a gente tem o filme A Primeira Tentação de Cristo, né? Que é o especial de Natal do Porta dos Fundos. E esse é um filme de comédia bem avacalhada, que vai contar a história de Jesus com uma ótica muito louca. Então, pra quem gosta desse tipo de humor, vale a pena conferir. E esse filme conquistou o M há alguns dias. E no dia 6, estreia História de um Casamento. E esse é um filme com a Scarlett Johansson e o Adam Driver, né? E ele conta a história de um casamento que acabou e a família se manteve unida, né? E pareceu ser um filme bem legal ali pelo trailer. Bom, aí no dia 9, a gente tem a estreia do filme Reunião de Família Natal Especial. E esse é um especial de Natal que pareceu ser bem leve, bem engraçado. É, aqui a gente vai acompanhar a dinâmica de uma família ali que tenta unir o grupo de canto pra participar de um concurso, né? E no dia 13, estreia Esquadrão 6. Que é um filme de ação, né? Onde cada integrante do grupo foi escolhido pelas habilidades que tem, né? Pra apagar o seu próprio passado e mudar o futuro lutando contra o crime, né? E esse é um filme com o Ryan Reynolds, né? Eu tô curioso pra ver esse filme aqui, né? E é bom lembrar que esse é o mesmo do The Game Awards, que é ali o Oscar dos games. Bom, e tá rolando aqui no canal o bolão do The Game Awards, né? Valendo um gift card de 200 reais de Playstation Brasil ou Xbox Brasil, né? Então o link dessa promoção aqui do canal tá na descrição desse vídeo. E aí, galera, desse mês de dezembro, qual foi o filme que vocês se empolgaram mais? Comenta aqui embaixo pra gente saber, dêem um like nesse vídeo. E até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho